Olá, seja muito bem-vindo, sou Cláudia Redin, professora de legislação e hoje vou trabalhar com vocês um simulado a respeito da lei orgânica do município de Uruguaiana. Antes da gente iniciar, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, acompanhar toda a nossa produção de conteúdo voltada para concursos municipais, no que se refere às técnicas e organização de estudo e legislação municipal, ativar as notificações e ainda me seguir lá no Instagram, arroba Cláudia Redin, por onde você pode me mandar dúvida, sugestão e muitos alunos me sugerem lá por Instagram conteúdos que sejam úteis para a sua preparação. Hoje a gente vai trabalhar seis questões da lei orgânica do município de Uruguaiana, uma lei extremamente importante que certamente estará na tua prova na parte de legislação. Vamos lá, questão número um. A autonomia do município de Uruguaiana é assegurado, inciso um, eleição direta dos vereadores, dois, eleição direta do prefeito e vice-prefeito pela administração própria no que respeite ao seu peculiar interesse. Primeiro, para a gente resolver essa questão, a gente precisa consolidar que os municípios são entes federativos dotados de autonomia e não soberania. Muito cuidado para o examinador não substituir autonomia por soberania e acabar confundindo você na prova. A República Federativa do Brasil é soberana, os municípios são entes federativos dotados de autonomia. E essa autonomia, ela vai se desdobrar em algumas prerrogativas. Na prerrogativa de eleger os representantes do poder legislativo, na prerrogativa de eleger o representante do poder executivo, lembrando que são poderes do município o executivo e o legislativo, o judiciário não é um dos poderes do município por estar estruturado constitucionalmente nas esferas estadual e federal, mas não municipal. E ainda decorre, é uma prerrogativa da autonomia, a capacidade do município de administrar-se. E essa expressão que vem logo em seguida no que respeita ao seu peculiar interesse ou interesse local, ela é uma expressão inclusive constitucional, indicativa da competência do município e vale a pena ser memorizada por você para fins de prova, porque ela indica que nós estamos no âmbito das competências do município. Peculiar interesse e interesse local, logo na questão número 1, estão corretas as assertivas 1, 2 e 3. Questão número 2, compete ao município de Uruguaiana no exercício de sua autonomia exceto. Estamos tratando de competências. E aí a lei orgânica vai trazer várias competências. Competência privativa, comum, concorrente, competência tributária, competência do poder legislativo, que exige a sanção do prefeito e a competência privativa exclusiva do legislativo, as competências do chefe do poder executivo. E eu arriscaria te dizer que todos os artigos que tratam de competências são artigos importantíssimos para a tua prova, de modo que você precisa memorizar e focar muito nesses artigos. Pelo menos uma questão de competências você terá, e digo isso a partir de uma análise de provas anteriores de concursos municipais das mais diversas bancas. Então vamos lá. Competência decorrente da autonomia municipal. Organizar-se administrativamente é uma prerrogativa que decorre da autonomia do município. Decretar e arrecadar os tributos de sua competência também. O município terá sua competência tributária, limitada pelo texto constitucional, mas também decorre da autonomia. Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos, lembra do que eu falei, peculiar interesse, interesse local, expressões indicativas de uma competência privativa. Agora, proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e cíticos, arqueológicos, cuidado, isso não é uma competência única do município. A gente está diante de um dever, de uma obrigação tão relevante, que ela é uma obrigação compartilhada entre todos os entes federativos. Trata-se de uma competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E elaborar o plano de desenvolvimento integrado é uma competência do município, inclusive com assento constitucional lá no artigo 31, de modo que a única competência que não corresponde a uma competência privativa decorrente de sua autonomia é a alternativa D, por ser uma competência comum. Questão número 3. Segundo a lei orgânica de Uruguaiana, São atos administrativos que serão objeto de portaria os seguintes, exceto. Lá na lei orgânica, nós vamos ter a forma de exteriorização de atos administrativos. E a lei orgânica nos dirá o que será objeto de portaria e o que será objeto de decreto. Para fins de memorização, memoriza que quando a gente fala em atos administrativos que serão objeto de decreto, a gente vai falar de atos com efeitos externos. Exemplo, a regulamentação de uma lei, por exemplo. Quando a gente fala em portaria, atos administrativos que serão objeto de portaria, nós estamos falando de atos que são internos da administração pública, como por exemplo, a abertura de uma sindicância, de um processo administrativo disciplinar, a designação da comissão que comporá, que impulsionará, presidirá esse procedimento administrativo disciplinar. Então, nós estamos tratando de matérias internas. Então, utiliza estas duas ideias para memorizar o que será objeto de decreto e o que será objeto de portaria. Vamos lá, a gente precisa identificar aquilo que não é objeto de portaria, segundo a lei orgânica. Provimento e vacância de empregos públicos e atos de efeito individual relativos a servitores municipais, algo interno, portanto, será objeto de portaria. Lotação e relotação nos quadros de pessoal, interno portaria. Complementação ou regulamentação de leis. Cuidado! Por que que precisa ser por decreto? Porque eu tenho que ter efeitos externos. Pelo princípio da publicidade, para que o cidadão cumpra a lei, eu preciso publicizá-la. Eu preciso que a comunidade tenha conhecimento do conteúdo desta regulamentação ou complementação. Logo, será objeto de decreto porque terá efeitos externos. Abertura de sindicância e processos administrativos, algo extremamente sigiloso, com efeitos internos, assegurado contraditório e ampla defesa, mas não terá efeitos externos. Criação de comissões e designação de membros, portaria, a única hipótese que não se enquadra, portanto, em portaria é a complementação ou regulamentação de leis, se por tratar-se de decreto. Questão número 4. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos no município, em pleito direto pelo sistema proporcional para um mandato de 4 anos. A composição da Câmara Municipal de Uruguaiana será de... Veja bem, a Constituição, ela vai nos estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número de habitantes e o número, a composição da Câmara de Vereadores. No nosso caso, na Câmara de Uruguaiana, nós teremos 21 vereadores segundo a lei orgânica. Trata-se de uma informação que depende única e exclusivamente da sua memorização, mas que pode vir na sua prova como objeto de uma questão principal, como nós estamos abordando aqui nesse simulado, ou ainda em alguma alternativa para você identificar se ela é correta ou incorreta. Mas essa é uma informação relevante dentro da lei orgânica que precisa ser memorizada por você. O nosso gabarito na questão número 4. Portanto, é a alternativa C. Questão número 5. É de competência privativa da Câmara de Uruguaiana exceto. Veja, quando a gente fala em competência do poder legislativo, a lei orgânica vai estabelecer dois tipos de competência. Uma competência que é uma competência do poder legislativo, mas exigirá a sanção do prefeito e uma competência privativa que dispensa a interferência do prefeito. E aí, quando você for ler estes artigos para fins de associação e memorização, pensa o seguinte, quando eu falo em competência da Câmara que exige a sanção do prefeito, relaciona essas hipóteses aos interesses do município. Exemplo, arrecadação de despesa, tributos, leis orçamentárias, são temas que interessam tanto ao município, porque através de suas receitas ele manterá os serviços públicos. Isto se trata de um tema tão relevante que vai exigir uma articulação entre executivo e legislativo. Agora, assuntos internos da Câmara que se referem não somente à sua organização, mas à sua função típica, como por exemplo, elaborar o seu regimento interno, dispor sobre os seus serviços administrativos, a organização da sua mesa, neste caso, dispensará a interferência do prefeito. Dar posse ao prefeito é uma competência privativa da Câmara, zelar pela preservação de sua competência é uma competência privativa da Câmara, julgar as contas prestadas anualmente pelo prefeito é uma competência privativa, convocar prefeito e secretários para prestar informações é competência privativa. Agora, a deliberação de matéria orçamentária vai exigir a sanção do prefeito, vai exigir essa articulação entre executivo e legislativo, de modo que na questão número 5 nosso gabarito é a letra E. E a nossa última questão, a lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. A lei orgânica está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. A lei que altera o seu conteúdo é a emenda à lei orgânica, que dada a sua importância, também terá um procedimento de aprovação diferenciado. Ela será discutida em dois turnos, aprovada por um quórum qualificado de dois terços e terá uma legitimidade limitada para a sua propositura. E aí nós teremos, quem está legitimado a propor emendas à lei orgânica? Dois terços da Câmara de Vereadores, o prefeito municipal e a iniciativa popular, ela só poderá propor uma emenda à lei orgânica quando tivermos uma proposta subscrita com manifestação de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Muito cuidado, porque o examinador, quando trata da iniciativa popular, ele tenta confundir você, trazendo o percentual da iniciativa popular previsto lá na Constituição, que é de 1% do eleitorado nacional. No âmbito municipal, a iniciativa popular é exercida mediante manifestação de 5% do eleitorado municipal. E quando eu falo eleitorado, cuidado pro examinador não substituir por morador, habitante. Quando eu falo eleitor, eu estou falando daquela pessoa que está com regularidade perante a justiça eleitoral e ao subscrever essa proposta de emenda à lei orgânica, o fará com o número do seu título de eleitor. De modo que na questão número 6, a única assertiva correta é a número 2 e o nosso gabarito é a letra B. Ao final do nosso simulado, nós temos o gabarito com os seus respectivos fundamentos. Eu sugiro que você faça as questões sem consulta, assista o nosso vídeo de correção dessas questões e após retome a leitura desses artigos para fins de memorização. Quem tiver interesse em receber em PDF esse simulado, me acessa lá pelo direct do Instagram, arroba Claudia Redim, me enviando o seu e-mail que eu encaminho para incrementar os seus estudos. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.